Que tal você conseguir segurar uma cobra e ainda apresentá-la como um troféu? Quem teve essa coragem, Lucilio? Olha só, esse homem aí, ó, teve essa coragem. Olha só, de sobra, hein? Uma cobra estava na Avenida Madri, lá no setor Faisalville, até que esse homem apareceu em um momento rápido, né? Ele consegue segurar a cabeça da cobra. Cadê? Ele vai rodear ali, hein? Será que ele vai pegar? Tá ensaiando, criando coragem. Tá parecendo encantador de serpente, pegou. Não vai machucar a cobra, hein, por favor. Tirou dali, foi para o canteiro central, o que ele vai fazer? Vai soltar o bicho? Vai chamar o bombeiro? Vai tirar foto? Ah, ele tirou uma foto com a cobra. É isso, exibindo o troféu, ele considerou como um troféu. Não me diz que vai beijar essa cobra aí, não, pelo amor de Deus. Não é possível. Ele não tem essa coragem toda de beijar a cobra, não. Ah, não mostrou aí, hein? Ele encantou ela ali, pegou a cobra. E, de acordo com informações, né, ele entrou na mata do Parque Macambira para soltar a jibóia. Fez bem, devolveu o bicho para a natureza. Vamos ver. É massa, não é? É muita coisa. Vai dar gosto. Vai gostar do bicho. Pra quem não quer machucar, né, velho? Aí beijou a cobra, Luciana. Beijou. Estamos criando expectativa. Segurou a cobra pela cabeça, exibiu como um troféu, depois beijou o animal e soltou no Macambira Anicuns essa jibóia. Tchau.